O programa Segui é livre para todos os públicos. Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência. Esse programa que é fruto de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui temos a oportunidade de conhecer as produções científicas do nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Cientistas da Universidade Federal do Ceará desenvolvem curativo à base de grafeno. Uma rede comunitária de alta velocidade entre várias instituições de ensino está unindo pesquisadores na Bahia. E ainda, em nome da mobilidade, cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte constroem um carrinho adaptado para crianças vítimas do Zika vírus. A Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo em parceria com uma startup, o Grafiderm, um novo curativo feito à base de biocelulose, nanopartículas de prata e grafeno modificado. O estudo é uma das dez pesquisas brasileiras contempladas na chamada publicação do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. O produto inovador está sendo testado. E os resultados mostram que a combinação dos componentes, além de proteger, também é capaz de tratar ferimentos de difícil cicatrização. O mercado de curativos hoje apresenta somente matrizes passivas, ou seja, matrizes que não possuem um agente ativo, como que potencializa a cicatrização. Então já existe no mercado matrizes ou curativos à base de biocelulose, mas nenhum deles com esse potencial ativo, ou seja, a adição de um fármaco que potencializa a cicatrização. A gente cultiva essa bactéria que ela produz esse metabólico, que é a celulose, é uma celulose mais pura que a celulose vegetal. Então a gente introduz o grafeno, modificado, com algumas partículas de prata, para potencializar ainda outras características para a gente apresentar um produto único para o mercado. A gente já tem uma expertise na produção da biocelulose, então a gente desenvolveu esse produto, a proposta dele é diminuir os custos de tratamento. Esse material, ele é hidrofílico, ele tem essa capacidade de absorver aquele líquido chamado exudado, que é provocado justamente para os processos biológicos que acontecem para a regeneração do corpo normalmente, aquele líquido é para favorecer esses processos, certo? Só que no que tem esse excesso de líquido, isso favorece também micro-organismos, né? Então, o que é que o nosso curativo vai fazer? Ele vai tirar esse excesso, ele vai remover. Nos testes que a gente fez, a gente consegue fazer uma remoção até de 98% desse exudado por ferida, até em dois dias. Ele reduz a inflamação, evita a proliferação bacteriana, tanto pelos componentes do grafeno e da prata, né? Como também ele não adere à ferida, à pele, para que o paciente sofra depois, né? Tem uma dor, causa algum dano, prejuízo e o torne o tratamento mais dolorido, mais estressante para o paciente. Nós, como pesquisadores, acreditamos muito, não só baseado nas nossas ideias, mas sendo comprovado pelos resultados que a gente teve nessa primeira fase para desenvolver o protótipo. Os resultados nos mostraram, tanto na fase 1 do projeto, onde nós fizemos os estudos de produção dessa matriz e de caracterização in vitro, resultados promissores. Agora a gente passa para uma fase 2, que é a fase de ensaios pré-clínicos, onde nós devemos testar esses curativos em modelo animal, tanto usando o modelo de feridas em pacientes ou em animais diabéticos, como também em modelos de queimadura. Baseado nesses resultados dos testes pré-clínicos e, consequentemente, com parceiros interessados que possuam capacidade de investimento, nós devemos seguir para uma terceira fase, seria então a fase de ensaios clínicos e, consequentemente, o registro desse produto na Anvisa, que seria então a capacidade de comercialização desse produto. E daqui a pouco, em nome da mobilidade, cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte constroem um carrinho adaptado para crianças vítimas do Zika vírus. É depois do intervalo. Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as verdades do STF! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19, e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema USB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco-chão, a lente, nossa gente. Muito além dos já conhecidos benefícios para a saúde do bebê, a amamentação também é muito positiva para a mulher, a família, a comunidade e até para o planeta. E por que não melhorar esse ato natural e fundamental para a vida? É aí que entra uma pesquisa realizada por membros do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O estudo aponta algumas dificuldades durante o processo de amamentação, mas os desafios podem ser superados com o auxílio de uma rede de apoio. Nós desenvolvemos diversas atividades aqui na cidade de Jiquié. Nós vamos para hospitais, unidades básicas de saúde, grupos de gestantes, nós desenvolvemos encontros, seminários, cursos sobre eleitamento materno. E durante essa realização dessas atividades, nós percebemos que mesmo nos dias atuais e com todas as políticas de aleitamento materno e que elas são fortes aqui no Brasil, as mulheres continuam enfrentando dificuldades para amamentar. Então, a realização dessa pesquisa veio de uma certa forma também pela nossa percepção diante dessa situação e também porque é muito importante que a gente conheça quais são as dificuldades dessas mulheres em amamentar. Para nós, enquanto profissionais de saúde, podermos prestar nossa assistência, nosso cuidado a partir daquelas dificuldades ou a partir do conhecimento a partir do significado que tem amamentação para aquela mulher. E aí eu coloco também, a gente não trabalha só com a mulher, mas a gente trabalha também com o companheiro, com a família. E nessa família, nós trabalhamos com as avós, com os amigos, com os vizinhos, que essas pessoas, elas são redes de apoio importante para essa mulher que amamenta. As dificuldades que elas relataram muito são os problemas mamários, e esses problemas mamários, eles acontecem porque essa criança ainda não aprendeu a sugar direito essa mama. Às vezes a mãe precisa posicionar melhor essa criança, e aí esse neném vai pegar melhor na parte da mama, que ela vai pegar só o mamilo, mas a parte, uma boa parte dessa areola. Então, esses problemas mamários, quais são eles? O eugitamento mamário, pode ter casos de rachaduras, fissuras, machucar essa mama, essa mulher vai sentir dor, pode ter mastite também, até chegar essa mulher a apresentar um abscesso nessa mama. E todos esses problemas, eles podem ser evitados, né? Se nós cuidarmos dessa mulher, se nós orientarmos sobre o posicionamento e a pega. Uma outra preocupação dessas mulheres foi a questão de não ter o leite. Então, elas acham que elas não tinham leite, e por outro lado, elas queixaram também da questão da criança estar chorando, por conta dessa... que na cabeça delas, né? Ou não tinham leite, ou esse leite estava fraco. E, na verdade, isso aí são mitos, né? Que nós temos que desmistificar na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Uma outra coisa que elas colocaram é a questão do cansaço. E a gente sabe que, de fato, amamentar não é fácil, e amamentar, sobrecarrega, assim, essa mulher. Daí, por que que essa mulher tem essa necessidade de ter essa rede de apoio, né? Pra poder dar suporte a ela, pra amamentar essa criança. E com relação ao choro também, gente, às vezes a criança não chora só porque tá com fome, chora porque tá com frio, porque tá molhada, chora por outras situações que isso não quer atrelar diretamente à questão da qualidade do leite, né? Porque ela é superior a qualquer outro leite, porque o leite materno contém tudo que a criança precisa e contém mais ainda os fatores de crescimento, os fatores de desenvolvimento que vai ajudar nesse desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, o leite de vaca ou o leite de cabra não contém isso. Quem vai conter todos esses nutrientes e tem muito mais é o leite materno. Então, essas mães precisam saber que elas precisam ter a livre demanda de amamentar de 8 a 12 vezes por dia, tanto de dia quanto de noite. É cansativo? É difícil? É. Mas o que é que ela precisa saber? Ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa descansar enquanto essa criança descansa, ela precisa do apoio da mãe, da sogra, do companheiro ou dos amigos, né? Que podem desenvolver outras atividades na casa dela, tomar conta de uma outra criança, limpeza. Então, tem várias coisas. E a gente observa, assim, a gente observa resultados na melhora da pega, observa quando a gente vai trabalhar com a técnica da extração manual do leite, que a gente ensina pra ela como tirar o leite usando as mãos, né? Pra na hora que o peito estiver muito cheio, ela aliviar. Ou na hora que ela precisar tirar esse leite pra deixar pra outra... Se ela quer sair, ela pode coletar esse leite. Ou se ela volta a trabalhar, ela pode coletar esse leite e guardar. Então, elas demonstram, assim, às vezes de imediato e às vezes depois, né? Contagam. E nessas de WhatsApp é interessante, porque elas mantêm o contato com a gente. E nesse contato, a gente verifica que essas mulheres, elas, de fato, elas agradecem, elas se colocam, elas aprendem muito. Então, a gente tem, sim, respostas. Então, as pesquisas ajudam a gente a compreender como estão, como esse grupo de mães está amamentando e também nos ajuda a perceber o nosso cuidado mesmo, né? Sabe aqueles carrinhos de brinquedos que as crianças adoram? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grupo de pesquisadores realiza um projeto adaptando esses carrinhos de forma a dar mais qualidade de vida e estímulo para crianças com deficiência em consequência do Zika vírus. Em um carrinho adaptado especialmente para elas, essas crianças se locomovem e se divertem. Esse grupo participa do projeto Go Zika Go, coordenado pela Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da UFRN. Essas crianças nasceram com a chamada Síndrome de Zika Congênita e apresentam deficiência motora grave. A síndrome se tornou uma preocupação global após o surto do Zika vírus em 2015, que trouxe os holofotes da saúde mundial para o Brasil, especialmente para o Nordeste brasileiro. O Go Zika Go surgiu com a necessidade prática do nosso serviço, enquanto clínica escola da UFRN Campos Facisa, quando no início do surto e as crianças começaram, após o período de internação, do nascimento, serem encaminhadas para o serviço de reabilitação. Então, a gente ficou responsável por acompanhar as crianças dessa região de saúde do Trairi. Então, desde o início, existia uma preocupação muito grande de fornecer o melhor cuidado em reabilitação para essas famílias, baseado na evidência mais disponível, um serviço centrado na família. O nosso serviço já estava com essa preocupação de envolver as famílias no cuidado. E aí começamos com o serviço de estimulação precoce, porque é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde até os três anos. E essas crianças foram crescendo. Crescendo e as necessidades vão mudando. A mobilidade é um direito humano. A reabilitação precisa trabalhar nesse sentido. E para crianças que têm um comprometimento motor muito grande, muito severo, como são as nossas crianças com Zika, na verdade, a gente precisou pensar em estratégias de mobilidade. O trabalho brasileiro é inspirado no projeto Go Baby Go, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, que tem como objetivo promover a mobilidade motorizada através da adaptação de carros de brinquedo. A gente começou a pensar em estratégias que fossem mais centradas nos modelos atuais de reabilitação para as crianças com Zika. Nosso principal objetivo é conseguir fazer algumas adaptações, tanto da parte mecânica, como, por exemplo, a altura do volante, como adaptações elétricas para fazer com que, por exemplo, com um simples toque o carrinho consiga andar. E também na parte da cadeira, dar mais suporte para a criança, enfim, para que ela possa ficar segura, se sentir segura, e possa usufruir dessa tecnologia, desse carrinho, com total segurança e praticidade também para ela. Fazemos alguns testes, essas crianças ficam no carrinho, nós fazemos as medições para adaptar individualmente. Esses materiais utilizados são materiais simples e de baixo custo. Por exemplo, para o suporte, para um desses carrinhos, nós vamos utilizar canos de PVC, então, atrelados a essa carcaça de plástico, com algumas adaptações, alguns pedaços metálicos que nós conseguimos usinar aqui mesmo. Mas a maior parte são coisas bem simples que a gente encontra em qualquer loja. Então, a gente vai fazer toda a intervenção às 12 semanas na clínica e quando terminar essas 12 semanas, se a gente viu que a criança melhorou, né? De onde ela chegou, ela já tem um nível de aprendizado na mobilidade, nos carrinhos, leva o carrinho para casa e as últimas 4 semanas, o fisioterapeuta vai até a casa da criança para poder fazer a intervenção. E aí, quando a gente reavalia a criança, ela está apta realmente para a mobilidade motorizada, essas famílias, elas recebem o carrinho para ficarem utilizando com a criança em casa, na comunidade, onde ela quiser. Na verdade, a gente quer que use o tempo inteiro. E aí, pensando longitudinalmente, por exemplo, um ano, dois anos, o carrinho deixou de ser útil para a criança, a família devolve o carrinho para o projeto para que a gente possa buscar outra criança com zika ou com qualquer outra condição de saúde que se beneficie para que ela possa também usufruir do carrinho. A gente pensa nesse projeto para ser um ponto de partida para um movimento que está começando no Brasil muito forte de implementar a mobilidade motorizada para todas as crianças que têm deficiência. Se você começa a acompanhar na reabilitação uma criança a partir de seis meses e você já consegue detectar que ela tem um comprometimento motor severo, que a marcha vai ser difícil para ela, para ela não entrar num processo de desvantagem muito grande no primeiro ano de vida, a partir dos nove meses você já pode colocar o carrinho. E aí, aos nove meses, você já começa a ensinar e essas crianças aprendem a se movimentar de uma forma independente do carrinho motorizado. E aí, ela vai ter as mesmas oportunidades. Enquanto o coleguinha dela de um ano está correndo, ela está correndo no carrinho. Então, ela participa. Então, ela não se sente diferente nesse processo de brincar e de participar das atividades na escola, na creche, na comunidade. Para essas crianças, eu acho que o que vai proporcionar o que a gente também objetiva aqui é a participação delas. A participação delas na comunidade, em casa, na escola, onde elas estiverem. Essa participação delas, esse envolvimento, essa felicidade, essa alegria que tenha ocorrido essa mudança dentro da saúde. Não só olhar para dentro da estrutura e função do corpo, mas sim voltar para a participação, para o ambiente dessas crianças. Veja em instantes, cientistas desenvolvem uma rede de alta velocidade que integra diversas instituições de ensino superior. A gente volta já já. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural. A mudança também. Liberte-se. Respeita as mina. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Dengue, chikungunha e zika. O perigo triplicou. E a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus. Manter caixas d'água bem fechadas. Evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos. E eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror. Não espalhe ódio. Não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade, vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. Agora veja que novidade interessante. Uma iniciativa busca interligar as instituições de ensino superior públicas do sudoeste da Bahia e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Mais do que internet rápida, a iniciativa promover a infraestrutura de serviços de comunicação para os grupos de pesquisa, promovendo a integração e a conectividade, disseminando atividades de pesquisa e desenvolvimento das instituições participantes. Ele é um projeto em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que é uma instituição que é responsável hoje por prover a infraestrutura de conectividade de internet e comunicação de dados entre as instituições de ensino. Então, existe um projeto na RNP que é a criação de redes metropolitanas. Essas redes possuem dois comitês, um comitê técnico e um comitê gestor. Eu faço parte do comitê gestor dessa rede. Então, essa rede, no final das contas, é a criação de uma infraestrutura para, em cada localidade, criar uma rede de alta velocidade para comunicar às instituições locais. No nosso caso, da realidade de Vitória da Conquista, a gente está tendo uma comunicação em alta velocidade entre o IFBA, a UFBA e a UESB. E aí, essa comunicação, nesse caso, um grande desafio nosso e que eu venho tentado buscar é trazer para a comunidade de pesquisa formas de explorar. Porque, muitas vezes, o pessoal pensa que é só uma rede de computadores. A ideia é justamente mostrar para a comunidade o que eu venho tentando divulgar. Não é rede por rede, não é só, então, como eu dizia, uma interconexão de alta velocidade só para ter internet mais veloz. A intenção que a gente quer trazer é mostrar para os pesquisadores que pesquisadores de diferentes instituições, seja no nosso escopo local, IFBA, UFBA, UESB, podem realizar pesquisas entre si, assim como podem também realizar com outras redes, como, por exemplo, das diversas instituições que estão em Salvador também. Então, muitas vezes, tem pesquisadores que têm suas pesquisas comprometidas ou alguns níveis de dificuldade em algumas interações de troca de dados, de informações, que uma rede de alta velocidade pode permitir. Eu vou trazer como exemplo um projeto, que é o projeto da rede RUT, que é uma rede nacional para a medicina. Então, na RUT, a ideia é que a gente explore justamente essa infraestrutura para que se crie, por exemplo, uma das intenções dela é promover o surgimento de novas aplicações e ferramentas que venham a explorar os mecanismos inovadores de educação e saúde, por exemplo, na colaboração à distância para um pré-diagnóstico ou na avaliação remota de dados de atendimento médico, coisa que não seria possível se a gente tivesse rede de baixa velocidade, rede sem estabilidade. Então, hoje, essa rede nasce com quatro atores, a Prefeitura de Vitória da Conquista, o IFBA, a UFBA e a UESB. E, claro, a RNP. A intenção é que isso expanda para outros entes também, mas seria numa segunda fase. Na hora que a gente estiver com a rede pronta, entregue, por exemplo, o curso de medicina da UESB e da UFBA poderão estar integrados também nessa rede e fazer uso dessa rede universitária de telemedicina, que é a RUT. As possibilidades são inúmeras, então acho que se a comunidade trabalhar nisso para fazer bom uso, eu acho que a gente expande muito esse horizonte que seria de apenas uma internet de alta velocidade, mas sim, explora todo o potencial dessa rede. E com essa iniciativa inovadora encerramos o Univerciência de hoje. O nosso encontro marcado é na próxima semana com novas pesquisas científicas para você conhecer. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri